Na Universidade de Johnson & Wales, no estado de Rhode Island, há uma lusa americana com papel importante na definição de estratégias educativas. Vamos conhecê-la neste domingo. A Universidade de Johnson & Wales tem cerca de 15 mil alunos, oriundos de 70 países e de quase todos os estados dos Estados Unidos da América. Situado na cidade de Providence, em Rhode Island, tem em Mary Bernardo Sousa uma peça importante na definição de estratégias educativas, tanto da universidade como dos próprios alunos. Providence, em Rhode Island, acolhe o principal campus da Universidade de Johnson & Wales. A instituição, recentemente centenária, tem cerca de 15 mil alunos, oriundos de cerca de 70 países e de quase todos os estados dos Estados Unidos. Na administração, como vice-presidente, está Marie Bernardo Sousa, uma lusa americana com origens no Bombarral. Também ela, uma antiga aluna da universidade, onde chegou há 28 anos. Hoje tem um papel fundamental no planeamento do futuro, tanto da instituição como dos alunos. E uma das coisas que eu entendo sempre em pensar é o que é o futuro da escola? O que vai acontecer com os programas, os avançamentos na tecnologia e nos remédios? O que é que temos que crescer para os nossos alunos sempre terem emprego? Parte da boa reputação da Johnson & Wales vem dos cursos da área do turismo. A Johnson & Wales forma por ano cerca de 4 mil alunos. O curso de culinária é um dos que atrai mais estudantes. Essa é a Center for Culinary Excellence, e é responsável pelo Cuisinart Building da Universidade. E aqui, nós ensinamos o curso de culinária e o curso de pastros programas. Em cada nível, nós temos diferentes kitchens e bakeshóps que são específicos para o que nós estamos tentando ensinando a estudantes. Aqui, nós estamos abençando a disciplina de ciência, nutrição e culinária, habilidade e expertise. A hora dos portugueses foi visitar a aula de ciências culinárias e análise sensorial. O que nós fazemos é que tomamos fórmulas matemáticas, usamos estatísticas e usamos descriptores específicos e medidas muito objetivas para tomar a comida e fazê-la consistente e ajudar as pessoas a entender o sabor e a entender o porquê. Porquê nós fazemos uma coisa que fazemos na cozinha? Porquê usamos um pano? Porquê este metal tem uma certa conductividade? Porquê usamos copo em vez de alumínio? As coisas assim. Estudar na Johnson & Wales pode custar até 30 mil dólares por ano. O investimento, que o luso-americano Kevin Matos acredita valer a pena. Quando eu estava a ver para vir para uma universidade que tem culinária, isto era um dos melhores de ficar à roda. Depois é perto de casa também, só eu inscribo a vir aqui. É espetacular. Os professores são alto nível, sempre estão para ajudar a gente fora e dentro das alas, com bons trabalhos e coisas assim. A gente prende tudo. A gente também prende pãos, também em desertos e fazer pratos de pastelaria e coisas assim. Além de futuros chefes de cozinha ou artistas da pastelaria, a Johnson & Wales também prepara os seus alunos para o desempenho de outras funções na área da restauração. A Johnson & Wales tenta marcar a diferença. Através da forte vertente prática que oferece aos alunos. A gente trabalha com mais de mil companhias, que estão aqui nos Estados Unidos e algumas que até são internacionais. E naquele tempo a gente fala com os estudantes e diz que eles têm de passar 11 semanas a trabalhar com uma companhia profissional. E naquele tempo eles aprendem a pôr o que eles aprenderam no classe, agora vem e está a fazer em prática. E aquelas connections, o que eles fazem com aqueles empregados e com aquelas companhias, avancem o degree deles. A boa reputação da instituição atrai muitos candidatos a acolher os estagiários oriundos da universidade. Alguns dos alunos da Johnson & Wales cumprem os seus estágios aqui no Radisson Hotel em Providence, que é dirigido por um português. O Radisson Hotel de Providence colabora com a Johnson & Wales há vários anos e acolhe por trimestre uma média de 70 estagiários. Eles completamente passam pela recepção, a front desk, a housekeeping, pela manutenção, ou a mais chamada engenharia, a cozinha, o restaurante e a secção de banquete. E isto realmente serve para eles experimentarem todas as posições que há no hotel para poderem tomar uma decisão mais concreta daquilo que realmente querem fazer. Mesmo que venham para o degrau de hospitalidade, há muitas coisas que se pode fazer com o mesmo degrau, como trabalhar na recepção, ou trabalhar no housekeeping, ou até no departamento de vendas. E isto ajuda-os bastante a eles terem uma ideia do que é a função ou as funções. Amanda Lee, estudante de hotelaria, é uma das muitas estagiárias enviadas pela Johnson & Wales para o Radisson Hotel. Johnson & Wales, as a student, they present you with so many different experiences and opportunities, not only as a student, but they give you opportunities with work as well. For example, with us working here, making it possible for a lot of the students to step into the world that they're going to be in anyway. And, obviously, the alumni relations, the networking is just amazing. I'm sure other schools have great alumni networks as well, but Johnson & Wales is internationally known, and we have international ties everywhere, so that in itself is a great, great thing for this school. Parte do trabalho de Marie Bernardo Sousa é preparar a universidade para os desafios do futuro. É nesse quadro que se justifica a abertura do curso de Physician Assistant, uma nova vertente da carreira médica. The estimate is that Physician Assistants can do about 85% of what a family practice physician would do in his or her office. It used to be that almost all PAs were working in primary care, seeing patients, ordering lab tests, interpreting lab tests, writing prescriptions and that kind of thing. But, nowadays, more PAs actually work in hospitals as surgical assistants, as hospitalists, as hospitalists, work in the emergency room, and in virtually every medical specialty. It's complementing our other academic programs exactly. So, we have a strong program in culinary nutrition, which is about wellness and nutrition and how to provide substantive food for individuals. And then we have this program that takes it to the next step. So, students who pursue this program need to have a strong foundation in sciences. And here, they start to develop the skills to provide assistance to physicians in the workplace. It is one of the highest earning wages that you can receive after earning a master's degree. Criada em 1914 por Gertrude Johnson e por Mary Wales, a Universidade de Johnson & Wales continua a preparar para jovens estudantes para o competitivo mercado de trabalho norte-americano. E nessa tarefa, a luso-americana Marie Bernardo Sousa desempenha um papel fundamental. So, the next episode is held guide to the Department of Nursing for Entit beach with Caesity38. Outro......